O Lino Neves está aqui, está presente, Lino Neves, o CEO do Siga La Vida, CEO, o dono, ou seja, um dos responsáveis do Bar Arena, Arena Longe Bar. Ele só está aqui para ver o Trô, o Trô Globio MC, a.k.a. King Massa Musa. Pode ir para, estou na casa. Nada, ainda não fala, ainda não fala, mano. Então, o teu microfone está desativado. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Estamos aqui, 16 de dezembro, como já falamos. Esse é o penúltimo programa, como anunciamos, seria o último, mas esse vai ser o penúltimo. O último programa será na próxima quinta-feira, dia 23, com Emmanuel Sanene, que é o cozinheiro. Não podemos fechar o ano assim sem comer, vamos ter convívio aqui. Quem quiser ver de perto, o pessoal pode chegar aqui, vamos estar aqui para conviver. Já convidar, deixar já o convite aqui para o CEO que está aqui conosco, se puder comparecer no próximo programa, CEO, Lino Neves. Eu sou muito teu fã, mano. E desde já, agradecer também as nossas parcerias, a Casa Preta Hub, Conexão Mais, que tem feito os nossos flyers bonitos. O nosso convidado, quando viu o flyer, disse, nossa, esse flyer tem tudo a ver comigo. Quem faz os nossos flyers é o Lino Neves, da Conexão Mais. Boa, boa. Ficou top, ficou top. Então, nosso Big Props, Conexão Mais, muito obrigado pelo apoio, apoio de sempre. Casa Preta Hub também estamos aqui, que tem nos apoiado. Temos apoio institucional, também precisamos de apoio, tipo, apoio financeiro, né? Quem quiser nos apoiar, quem puder nos apoiar com qualquer coisa. Nós temos recebido várias mensagens de crítica, né? As pessoas criticam um pouquinho, não, a imagem está um pouquinho fosca, a imagem está um pouquinho assim. Então, pessoal, tudo se melhora com o dinheiro, tá? Precisamos melhorar aqui os nossos materiais, então, quem puder nos apoiar com qualquer coisa. Faz um Pix pra nos apoiar, um Pix de 30, 20, 10 reais, vai estar de bom grado. E desde já, queria aqui agradecer todos que fizeram Pix no programa passado, né? O Bruno Cobelli fez Pix pra mim e fez Pix pra o convidado. Eu achei estranho, mas, epa, fez Pix pro programa e fez Pix pro convidado. E o Tidinheiro, o senhor Angola, também fez um Pix. Pela primeira vez, o senhor Angola, o representante da família Paim, né? O dono da família Paim, o representante da família Paim, também fez Pix pra nós. Então, fortaleceram. Nosso muito obrigado. E hoje também precisamos de Pix pra fortalecer. A galera tá aqui, precisa tomar uma água, precisa tomar, comprar uma bolacha pra fortalecer. Aquele abraço. Então, pra não falar muito, né? Estamos aqui com o TRO MC, TRO Globo MC. Vamos falar sobre carreira musical e carreira profissional. O TRO, desde já, seja muito bem-vindo. Obrigado, mano. Muito obrigado por comparecer aqui. Você é uma pessoa, não sei se é uma das pessoas mais difíceis de São Paulo desencontrar. Eu me lembro que eu estive contigo num show que eu convidei vocês lá. que foi na República, da Namibia Pro Modelo, que vocês atuaram em quantos reais? 2019 ou 2018, que vocês atuaram. E nunca mais se vimos. Nunca mais me vimos. Então, eu vou ser muito ocupado. Eu sei que você tem muitos corres que você faz, mas muito obrigado por ter esse tempo. precioso. Boa, mano. Tem que estar sempre. Seja bem-vindo. Tem que comparecer, né? Uma hora tem que chegar. Tá certo. Podemos. Tava aqui, mano. Vamos embora? TRO. É nóis, mano. Vamos começar primeiro. Primeiramente, por que TRO? TRO Globo MC? Esse nome vem... Mano. King Monsa. Quantos nomes você tem? Eu tenho, tipo, o único nome é Troglóbio, né? Certo. Troglóbio. E eu tenho os outros AKAs, né? Que é tipo King Monsa Musa. Troglóbio é quem é o Iki Nubes gosta. Vocês vão ver? Então, eu tenho outros AKAs. Mas, assim, o meu nome artístico, o mesmo Troglóbio, ele... Eu tirei, faz, tipo, o quê? Em 2003, esse nome, Troglóbio. Eu peguei com um amigo que ele andava constantemente com dicionário. E naquela altura que nós fazíamos Happy Underground, você tem que ter um nome, tipo, pesado. Estás a ver? Certo. Que dá nome mesmo nos niggas. E pegamos esse porra. Achei Fiche no dicionário, Troglóbio. E achei o nome Fiche e tirei. Na verdade, Troglóbio são animais que moram nas cavernas. São animais que moram nas cavernas. Tipo, não têm olhos, mas eles têm um percentamento muito forte. Entendeu? Então, tipo, meio que aquilo se encaixava com o que eu cantava naquela altura. Entendeu? Certo. E aí, vem o nome Troglóbio. E como ele é muito complicado a falar, hoje em dia as pessoas me chamam mais putró, meio que dá uma abreviação. Entendeu? O Wiki não vos gosta. É quem o Wiki não vos gosta. Não gosta de quem? Dos rappers. Olha, antes da gente avançar, eu queria saber uma coisa de você. Você que é rapper. Existe uma diferença entre rapper e MC? Existe. Existe. Porque rap é a música, né? E o MC é quem faz o rap. E o rapper? O rapper é como se fosse também um MC é que hoje as pessoas misturam, não tem muito essa diferença. Porque MC, se você for procurar, é MC é mais mestre de cerimônias. Tipo, aquela cena que o Si bem fazia. Tipo, meu que é animador. Tipo, mete o beat. O Kuduro veio também dessa essência. Tipo, mete um beat, aí o nigga vai lá e anima. Então, tipo, os MCs faziam muito isso em festas. Entendeu? Tipo, improvisar. Entendeu? Não, porque o conceito que eu tinha de MC, achava que MC é aquele que canta funk. É, eu digo que tem uma ligação, se você for a ver. Entendeu? Porque querendo ou não, funk, Kuduro, vem muito da essência também do rap, rima, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, eles também se tratam como MCs, porque eles também, querendo ou não, eles são animadores, entendeu? Então, MC é aquele cara que anima, entendeu? O mestre de cerimônias. Entendeu? Tá certo. MC. Não tem nada a ver com o McDonald's. Não, não tem nada a ver. Até porque eu prefiro o BK, mano. Tá certo. Trô. Mano, tá na casa. Mano, carreira musical, vice-carreira profissional. O Trô é um rapper, eu já queria deixar aqui, eu sou muito seu fã. Boa. Você tem talento enorme, mano. Eu acompanho seus posts, suas redes sociais. Eu sou muito teu fã. Obrigado, irmão. Mas uma coisa que eu noto, que você não tem aquela participação nos eventos, como a gente tem visto outros raps, outros músicos aqui em São Paulo. Você não tem aquela participação. Dificilmente a gente vê num flyer, por exemplo, num boda ou num evento pra você atuar. Porque tá difícil conciliar carreira profissional e carreira musical. Bom, primeiro que os niggas não me convidam. Mas eu falo assim, a minha carreira mesmo com música e profissional, eu tive que traçar alguns objetivos. Eu tive que traçar alguns objetivos. Então, que nem o ano passado, eu neguei que uma produtora queria fechar o contrato comigo. Entendeu? E infelizmente hoje, mano, eu sou formado na área de TI. Você tá ligado que computação é uma área muito ciumenta. Então, é bem difícil, assim, ter o meu 100% do tempo só pra música. Tá vendo? Então, e é aquilo. Eu também tenho consciência que se eu não dar 100% de algo, não tem como eu receber um retorno de 100%. Certo. Entendeu? Mas nós recebemos, eu recebi uma mensagem de algumas pessoas muito próximas de você. Diz que você não se importa muito atuar porque você talvez tem mais condições financeiras que os organizadores do evento. Sério? Que falaram isso? Tipo, vamos te pagar quanto? E aí, mano, tipo assim, não que seja necessariamente isso, mas é sobre isso que eu te falei, sobre traçar objetivos. Tens a ver? Vamos supor, mano, o nigga me chamou pra um evento. Me chamou pra um evento, tipo, vamos supor, de quinta pra sexta. Tens a ver? De quinta pra sexta. Mas, tipo, quanto é que o mano vai me pagar, mano? Entendeu? É sério, mano. Porque, assim, mano, quanto é que o mano vai me pagar? Porque de quinta pra sexta, mano, eu trabalho. E, tipo, o meu cachê onde eu trabalho é alto, mano. Entendeu? Então, tipo, por isso eu falo que às vezes eu tenho esse problema mesmo de agenda. Não que se o mano me chamar e tal, que eu não possa aparecer. Vou dar um jeito e tal, até se for mobrada mesmo. Já, vamos dar um jeito. Mas tem também esse lado, entendeu? Como eu disse, eu nunca dou 100% na música hoje, entendeu? Porque eu tenho outras prioridades. E outra, você tá ligado que música, não importa só você ser muito talentoso pra você chegar lá. Entendeu? Eu falo chegar lá, tipo, você viver só de música mesmo. Entendeste? Então, tipo, é uma cena que eu me apercebi muito cedo, já desde os 20 anos. Então, já tô ligado que eu não ia me doar 100% na música e não receber 100% tão cedo. Eu só ia receber a seda daqui a uns 15 anos. Porque, mano, eu já faço rap, tipo, quase há 20 anos. Entendeu? Eu comecei com 11, 12 anos a fazer rap. Entendeu? Então, já faço essa cena há muito tempo. O que é a música pra você? O que é o rap pra você? O rap? O que é que o rap representa na sua vida? Mano, hoje eu falo que o rap é vida. Hoje eu falo que a minha orientação, a forma como eu sigo a minha vida hoje, é graças ao rap. Tipo, o rap me salvou. Porque eu sou um aí que sempre ouvi muito rap consciente. Você vê? Minha infância, tipo, eu ouvia muito valet, ouvia muito sam de kid, ouvia muito fusível. Então, tipo, eu ouvia muitos raps conscientes. E esse mambo foi me guiando na minha vida. Entendeu? Tipo, por exemplo, hoje as pessoas ficam tipo, porra, você não bebe. Você não fuma. Entendeste? Mas é, eu ganhei isso ouvindo muito rap consciente. Entendeu? Tipo, os problemas que traz você ser um alcoólatra, ou você tomar muito álcool. O que acontece quando você fuma muito. Então, tipo, são cenas que eu aprendi. Então, tipo, por isso eu falo que o rap é vida. O rap me guiou até hoje. Onde eu tô, é o rap. Entendeste? Tá certo. Trou. Então, pra aquele que tem nos acompanhando de casa, né? Talvez as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, estão sabendo, mas esse Trou é quem? Esse Trou é quem? O Trou faz parte dos Quantos Reais também, né? Antes dele fazer uma introdução sobre isso, eu queria já falar que ele faz parte dos Quantos Reais. Mas esses Quantos Reais, como é que vocês se uniram? Se combinaram? Tipo, como é que vocês montaram este grupo? Porque é um grupo sólido. Se a gente for contar os grupos sólidos que existem de rapper no Brasil, né? A gente conta Quantos Reais. Sim. Porque as vossas músicas, o que vocês trazem na música é um diferencial. Certo. Como é que vocês montaram esse grupo? Então, mano, essa ideia Quantos Reais, eu tive a ideia, né? Tive a ideia. Aí eu passei pro Mascote. Porque eu conheci o Mascote também só pela internet. O Mascote, nos conhecemos pela internet por causa de música e tal. E aí, tipo, eu vi o potencial do caçula. E aí eu dei um toque pra ele e também chamei o Reptor, né? Que hoje tá em Angola. O puto. E aí, tipo, decidimos, mano, vamos formar um grupo. Na verdade, a ideia era começar com Cyphers. Vamos fazer um Cypher, vamos chamar os niggas e tal. E depois de um tempo fizemos o primeiro Cypher, o pessoal curtiu. Então, falamos, porra, vamos fazer esse Mambu como grupo. É o nosso time. E aí, nós somos mais fodidos daqui de SP. Vamos fazer o nosso Mambu. E aí, começamos a fazer o nosso grupo. Você tem certeza que vocês são os mais fodidos da SP? Não tem como. Lá em casa tem prêmio, mano. Quem mais tem prêmio aqui? De Repfeito, Nazuka, aqui. Tá vendo? Lá em casa tem. Partilheira lá, mano. Jovem Destaque, Jovem Destaque 2019. Exato, mano. Tava-me lá. Tás a ver? Mas você reconhece que existem outros grupos, mas talvez melhor que o vosso? Melhor tipo em que, mais ou menos, que você fala? Rima. Em rima, que traz música assim, consciente. Assim, é. Os africanos aqui. Eu acho que eu conheço muito pouco de grupos aqui. Grupos que, tô a falar de grupos que, tipo, lançam e o pessoal sabe que lançou. Tipo, conheço quantas reais e os manos do dinastia. Acho que eu sou, de grupos de africanos mesmo, união, sou esses que eu conheço. Sê esses que você conhece? Sim. Você já ouvi falar dos black mobs? Nunca ouvi, mano. Nunca ouvi, né? Nunca ouvi, não conheço. Você sai também? Você não sai. Eles estão sempre nos flyers. Estão sempre nos flyers. É. Mas dos cambadelis. É, mano. Eu não saio. Não tenho amigo, tá só vendo? É, mano. Mas é isso. Não conheço, não conheço. Nunca ouvi música dos manos. Mas, bom, agora que você me falou, quando eu chegar no cubico, eu vou procurar. Porque eu gosto bem de ouvir música. Tá certo. Eu gosto bem de ouvir música. Se eu curtir, vou dar props, mano. Se não curtir, também vou ficar na minha. Quer saber? Cada um com o trabalho dele, ó, mano. Tá certo. Então, pessoal, você que tá nos acompanhando, né? Faz uma avaliaçãozinha. Se você acha que o microfone tá bom, se o som tá bom, dá um feedback. Dejava, moleque, alguns comentários, né? De algumas pessoas que estão nos mandando aqui os comentários. O mascote do AVEG, seu parceiro, né? Está na linha. O Flory. Flory Minion, né? O Minion. O Congolense do Combo. Eu acompanho muito o seu Facebook. Tipo, vocês têm uma amizade muito forte, né? Com esse flow. Flory. Yeah, mano, mas nunca nos vimos pessoalmente. Sério? Sério, mano, sério. Mó brother, mesmo do Face e tal, mas nunca nos vimos pessoalmente. Yeah, mano, porque não há tempo, mano. Yeah, é foda. Pra você ver como é que as coisas são, né? Não há tempo, mano. Mas é uma cena, tipo, a minha boa gosta boa de sair. A minha esposa gosta boa de sair. Boa mesmo. Ela não gosta de pausar em casa. E, tipo, meu, que eu tô mudando um pouco esse meu hábito, tá vendo? Tô tentando mudar um pouco. Porque, assim, mano, vamos supor, mano. Eu, na minha casa, eu tenho um estúdio de rap. Eu tenho um home studio. Tá vendo? Yeah, tenho um home studio. E eu já sou especialista em TI. Então, tipo, mano, eu já passo o dia... O que eu faço já é pra me prender em casa, tá vendo? Yeah, então, tipo, eu tenho que me atualizar constantemente. Eu estudo pra caramba. Então, tipo, tenho que me atualizar constantemente. Então, às vezes, não sobra muito tempo pra estar com os manos, tá vendo? Mas é uma coisa que eu sei que tenho que começar a fazer mais também, tá vendo? Se alguém quiser te convidar num evento, tem que te dar... Tem que fazer, tipo, te dar convido quantos dias de antecedência? Quantos meses, quantas semanas de antecedência? Mano, eu acho que o certo sempre é um mês antes, né? Um mês antes você vai. Até porque se você tá montando alguma cena... Mas você vai um mês antes. Eu vou, mano. Vou, de boa. Me falou, mano, um mês antes. Eu falava, mano, dia quê? Dia X. Tem uma agenda pra, mano, tá fixo. Aí eu vou. Que nem hoje, por exemplo, mano. Eu poderia estar... Ou melhor, era pra eu estar a trabalhar, tá vendo? Eu tinha uma reunião, praticamente, 16 horas. Mas, tipo, hoje deu uma fugida no trampo e tô aqui, tá vendo? Mas eu, mano, que não pode acontecer sempre. É daí onde eu vou o meu cast, mano. Tá certo, hoje você e eu somos privilegiados, né? Estamos aqui acompanhando o Trô ao vivo pela primeira vez. Filho de camponês. Os nossos microfones pela primeira vez. Trô, pra quem que tá nos acompanhando em casa, faz uma animaçãozinha aqui. Porque um freestyle, se eu posso dizer. Porque aqui vieram um rapper aqui, né? Não sei também se esse é o seu caso. Ele disse que não consegue fazer o mambo de momento porque ele tá a escrever. Será que você também é o seu problema no seu caso? Então, mano, eu acho assim. Essa cena muda pra caramba. Tá vendo? Muda pra caramba. Quem conhece o Trô Globo, tipo, eu vim das ruas. O mambo era rompimento. Eu vim de batalha de rua. Acho que até os uns 16 anos eu fazia batalha de rua. Inclusive, eu fui convidado por um dos organizadores daquele tempo do Big Show Cidade. Acho que você já ouviu falar, né? Big Show Cidade. Mas só que naquela altura, quando eu comecei a fazer rap, era tipo um mambo que os velhos não podiam saber que você faz esse mambo. Era tipo uma música de bandido, mano. Minha mãe nunca podia saber que eu escrevia rap e fazia batalha. Tá vendo? Então, tipo, é uma cena que eu vim disso. Mas hoje, hoje, a minha cena é mais escrever música. Mas dá pra fazer ao vivo agora ou não pode? Não, mano. Posso fazer um freestyle aqui de boa, mano. Mesmo escrevendo consegue fazer? Não, mano. Nem precisa botar beat. Porque tu vês. Hoje eu tô sentado nessa mesa com filho de camponês. E seu assunto é freestyle, mano. Eu tenho várias barras. Melhor de SP. Tô em brasa. Nenhum rap me para. E esse mambo nem é escrito. Eu sou 100% underground. Minhas letras vêm do lambirinto. Querem que eu faça capela? Niggas sabem que ninguém me para. Minha boca é como uma arma. Kalashnikov. Nessas niggas dispara. E eu faço isso a boi de tempo. Infelizmente, poderia estar mais alto. Mas nessa cena eu nem dou nem 50%. Só tô a dar 20. Mas já tô distante desses niggas. Não me provoquem. Eu sou fodido. Eu mato. Só com linhas. Eu nem deveria estar aqui. Porque eu sou de outro planeta. Eu consigo destruir São Paulo todo. Só com o poder da minha caneta. Tipo isso, mano. Mas é um mambo que eu já nem pratico. Mas é uma cena que eu já não pratico. Eu criei esse mambo no momento. Mas tipo assim. Eu cresci nesse mambo, mano. Eu sou mesmo rapper. Eu cresci nesse mambo. Eu vivo isso. Tá vendo? Você tem adversários de rap? No mundo de rap aqui no Brasil? Mano. Eu tive um mano. Acho que você tá ligado que eu morei em Linz. Sim. Linz era até 2008. E 16, 17, se não me engano. Era a cidade com mais angolanos aqui no Brasil. Tinha a mesma boeda angolana. Tipo, você sai. Encontra um angolano. Era tipo cidade dos angolanos. E aí o movimento do rap lá era muito forte. Você já vê? E aí eu tive algumas tretas com um mano. Que hoje também não canta mais por causa do Mobif. Deixou de cantar. E é sério. Ele deixou de cantar porque... Por causa do Mobif, mano. Deixou de cantar. Depois você procura aí na internet antivírus. É o bife que eu respondi pro mano. O nigga deixou de cantar depois desse bife. Então tipo, é o único adversário que eu tinha na altura. E também era o nigga bué bom. Porque o rap lá em Linz, angolano, era muito forte. Era muito forte. Tá vendo? Tipo isso. Mas hoje em dia não tem. Até porque mano, eu já tô na casa dos 30. Vou ter mais bife com esse miudo. Não tem como, né mano? Minha vibe é outra. Tá bom. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou selecionar aqui os comentários das pessoas que estão aqui. A Eva Carmo mandou um abraço. Grande Danielo Fupa. Yeah, yeah. Shout out. A Flori disse pra você participar no evento. Precisando te dar um convite de 10 anos de antecedência. O Riel Gaspar também tá nos acompanhando. Tá aí. Big Props, Brada. Mas acho que, só pra adoçar mais um pouco. Só pra adoçar mais um pouco pra gente inclinar bem na conversa. Mais um. Mais um freestyle. É mano, assim você vai me cansar, mano. Mais um. Já fiz um, mano. Quem quer ver mais, repete aí. Yeah, mano. É só voltar, mano. Não é? Tá aí, repete, mano. Yeah, yeah. E até procurar mais os meus sons. O pessoal, normalmente, principalmente o povo da banda, tá sabe? Até entendo. Mas procurar mais no Spotify, que esse mamba ajuda a bons artistas, tá sabe? E não fala só de mim. Por exemplo, como eu falei, né? Eu não vivo do rap. Não vivo do rap. Mas assim, mano, é sempre fixe, né? Ouvir mais os artistas e tal. Já lá no Spotify, que rende sempre um cash, né? Inclusive, o meu dinheiro do Spotify eu nem tô a mexer. É pros meus filhos. Pagar a faculdade dos meus putos. Porque eu não mexo nesse mamba do rap. Eu não vivo do rap hoje, entendeu? Então, tipo, tudo que eu faço, eu tô a pensar nos herderos. Tá vendo? Yeah. Ai, 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 ai. Tipo isso, mano. Não, mas isso assim, você dá medo aos organizadores dos eventos, sabia? Oi? Você dá medo aos organizadores dos eventos? Não, mano. Pode te chamar como? Vamos te pagar quantos? Não, mano. Também, não vamos aqui falar, eu vou cobrar muita grana, tá vendo? Eu acho que o certo é antecipar mesmo, entendeu? E até não é uma brincadeira que eu tô a fazer. É porque realmente eu sou mesmo muito ocupado, entendeu? Tipo, você é formado em ciência de computação, né? Engenharia. Engenharia. Então, tipo, você tá ligado como é que é a área de informática, rouba muito tempo, tá vendo? Certo. Então, tipo, eu trabalho nessa área, então, quanto antes você falar melhor, eu consigo me organizar pra estar lá, entendeu? Tá certo. Isso, mano. Quantos álbuns você já tem? Mano, eu tenho cinco. Cinco álbuns? Cinco CDs que estão no Spotify. E agora, em 2022, eu vou lançar, provavelmente, o meu último CD de rap, que se chama Idade de Cristo. E aí, então, já tô a começar a trabalhar na cena, vai ter oito faixas, já tô com quatro faixas concluídas, então, tipo, tô a correr atrás pra fechar. Idade de Cristo, por que é esse nome, Idade de Cristo? Porque eu vou fazer 33 o ano que vem, e é a idade que Cristo morreu, né? Aos 33, né? Certo. Então, essa é uma cena, na minha casa, a gente brincava muito com meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos, que eu tenho 12, infelizmente o outro faleceu. E quando você chegava nos 33 anos, na minha casa, em si, o pessoal falava, pô, você tá com a Idade de Cristo e tal. Então, tipo, o ano que vem eu vou estar na Idade de Cristo, sabe? Então, pô, vem o álbum aí. E outra, por que também a Idade de Cristo? Você sabe que, por nós sermos pretos, mano, você chegar até 33 anos é foda. Depois no Brasil ainda? Depois no Brasil, mano. Eu moro aqui há 12 anos. Já me pararam, pô, na polícia, só porque eu tava com a mão assim no casaco, mano. Já me apontaram arma, tá vendo? E, tipo, eu quando tô a sair na rua, por exemplo, esse meu casaco aqui, mano, eu não posso fazer esse mambo, tá vendo? Então, tipo, mano, é pô, é de regras que tu tens que ter, tá vendo? Então, tipo, não é qualquer mano que chega aos 33 anos da nossa cor, entendeu? Então, tipo, você tem que ser um Wii que tem que estar sempre atento, mano. Tá bom. Já não queremos nada de momento. Só queremos que você adoça aqui a sua participação no Quantas R$3, se for 3. Mas também não é melhor ir lá ouvir pra dar mais visualização. Só a sua metade, só a tua parte. Minha parte, só um coche. Engenheiros de softwares, sabem quando eu poupo os rapes quando eu saio do escritório? Mas tive que mudar o meu foco. Tá na cara, mano, o nosso inimigo agora é outro. Cínicos. Quem disse e não disse, mano, eu trouxe disso pra políticos. Mais um preto, tá na esquina, sem nada a perder, como a glock na barriga. Então, não testa a paciência desse mano, é mais fácil testar as aditizas. Não vês o sofrimento dessa gente que apostou em dirigentes, mas vivem de gente. Eles querem voto ver depois que ganham a nossa vida e a de sempre. Mesmo drama, mesmo inferno. Planejar o nosso fim é certo. Mas uma mãe que chora porque o crime hoje dá mais emprego do que o governo. Quantos da minha cor morrem por dia? Com uma bala perdida. Por isso o meu rap é tão sério, eu tô sem tempo pra cantar de nikes e adidas. Ei, madafaca dizem que... Mas você, eu queria essa parte aí, até onde você terminou tá bom. Você disse que não tens tempo de cantar de nikes e adidas porque... É, mano, porque a gente tem problemas maiores na sociedade. Mas no clipe você tava de tênis de Nike? Eu tava, mano. Mas eu não cantei do meu tênis, estás a ver? E até porque também, mano, a Nike não me paga. Não vou fazer publicidade, né, mano? Dá pra fazer publicidade de um mambo que não me paga. Mas agora eu tô falando sério, é isso que eu falo. Tipo, hoje eu até tava a pensar e tava a conversar com um amigo meu de infância. Eu lembro que a primeira música, a primeira vez que eu entrei no estúdio, que era 2007, 2008, o mano que nós fomos gravar lá, e fomos com o Bué de Cash naquela altura. Era mesmo o Bué de Quanzas pra gravar o nosso som. Quando chegamos pra gravar o som, o Ui nos falou, mostra a vossa letra. Mostra a vossa letra. Aí mostramos e tal. O Ui falou, gostei, vocês vão gravar. Então, em Angola, lá pra você, na altura, pra você gravar uma música, você tem que ser bom letrista. Mesmo você indo com todo dinheiro, se o produtor não gostava do teu som, você me ia gravar. Então, esse mambo nos ensinou a ser muito rigoroso nas letras. Se você pegar o meu álbum Mansa Musa e você pesquisar no Google, você vai ver que alguns sites brasileiros, tipo noticiário periférico, colocaram o meu álbum de 2019 na lista dos álbuns mais consistentes no que fala letra de música, se você procurar, entendeu? Então, tipo, eu sempre fui muito rigoroso com letras de música, mano. Se eu não fazer um som pra te tocar ou pra mudar alguma coisa em você, mano, eu nem canto, mano. Eu já fiquei dois anos sem fazer música, tipo, mas eu tenho um estúdio em casa. Porque dois anos sem fazer, porque não me interessa, mano. Eu não tô inspirado, eu não vou fazer uma música. Skull, 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 skull. Não faz sentido, estás a ver? Yeah. Estás a ver, mano? Yeah, mano, não faz sentido. Estás a ver? Tipo, toco na bunda dela, não sei o que, mano. Não, mano, meus sons, a minha velha escuta. Minha velha escuta. Minha mãe me cobra às vezes. Nunca mais gravaste nada, não sei o que, não, velha. Tô ocupado. Estás a ver? Porque ela escuta, entendeu? Então, eu tenho essa responsabilidade com música. Estás a ver? Respeito quem não tem, quer cantar qualquer coisa. Cada um tem a sua vivência, né, mano? Você se considera um ativista social? Sim, mano. Eu considero, né, porque aquilo, tem várias formas de você fazer ativismo, né? E tem várias formas de fazer revolução. Tem uns que gostam de estar na rua, é fixe. Tem uns que fazem revolução a partir de música, que é o meu caso. Então, tem várias formas. Entendeste? Tá certo. Isso. Tá bom. O Flori perguntou, disse, vai te perguntar sobre os engoloxóis. Os engoloxóis. Os engoloxóis. O engoloxóis. Essa é uma treta, é uma treta que nós tivemos. Essa é uma treta que nós tivemos com uns manos que pregam os mambos de África na D'Aveta. Taz a ver? Então, mas é um mambo também já passado, nem vem a casa. Tá certo. Isso, mano. Vamos avançar. Como você se sente quando um rapper, um rapper angolano aqui no Brasil faz um top 5 e não é descontado? Ah, mano. Eu acho que, assim, existe duas coisas, né, mano? Tem alguns rappers ignorantes mesmo. Taz a ver? E é aqui, tipo, conhecem, mas não querem reconhecer. Esse é o mambo dos rappers que são egocêntricos. Até entendo um pouco esse lado. Taz a ver? Mas, pô, você fez o top 5, mano. Não conhece o Troglóbio, beleza, mano. Pra mim não tem problema. Taz a ver? Qual seria o seu top 5? Mano, eu acho assim, top 5 hoje aqui em SP. No Brasil. Só rappers angolanos. Sim. Mano, eu acho que top 5 eu não tenho, mas tem um top 3. Eu não vejo, tipo, 5 manos mesmo maus aqui em SP, mano. Não tem, não existe isso. Top 3? Mano, top 3 são umas niggas de Quantas Reais. Quem seria o primeiro? Eu acho que eu não colocaria em posição, tipo, Troglóbio primeiro, Mascote segundo, V-Raptor primeiro, entendeu? Mas, assim, por que a gente fez o Quantas Reais? Porque cada um tem algo especial que o outro não tem. Tipo, o Mascote tem um show de atitude, o Mascote é mesmo rapper, tá vendo? E é show de atitude e tal, pô. Fiz. O Raptor é um puto que cria a boi de vibes, tipo, flow, refrão. E eu sou o I da Sponchline, tá vendo? Mas quando vocês fazem música, cada um traz a metade dela ou alguém escreve toda a música completa e começa a distribuir? Não, mano. Nós pensamos todos juntos. Primeira coisa, tema. Temos o tema. Depois o beat. Tás a ver? E aí vamos desenvolvendo. Vamos escrever sobre isso. Aí cada um escreve e tal. Depois nos reunimos, mano. Minha parte tá assim, tá assim. E, tipo, nós somos boi aberto pra isso. Tás a ver? Ninguém tem mais ego que o outro. Mano, essa parte aí não tá fixe. Por exemplo, às vezes quando eu vou cantar no estúdio, eu canto bem rápido, mano. Yeah. Canto bem rápido. E, tipo, às vezes o Mascote fala, porra, não entendi essa parte aí, trô. Repete, vamos fazer pra sair fixe. Tás a ver? Tem sempre essa humildade. E aí, mano, vamos lá. O nigga também tá cantando, tá meio lento. Ué, dá gás. Vamos, vamos, vamos. Tás a ver? Então, nós trabalhamos desse jeito. Ter a humildade de ouvir o dodo. Então, pra mim, mano, o top 3 é esse mesmo. Quantas reais, mano? Mascote, Reptor, Troglope, MC. Sem posição, porque cada um tem algo diferencial que faz o nosso time, estás a ver? E o resto, 5 aqui em São Paulo, nem existe. Nem existe sim. Não. Quem te falou que existe, tá mentindo, mano. Porque não estamos a ver, mano. É sério, mano. Não estamos a ver uma cena que eu até tava falando com o Mascote esses dias. Mas, mano, no Quantas reais 3, eu dei uma linha que praticamente mudou muita coisa no jogo brasileiro, estás a ver? Eu vi que depois que eu dei essa cena, os rappers começaram meio que a repetir, bué. Porque a cena aqui no Brasil tinha muito essa, sobre a favela venceu, estás a ver? As pessoas falavam muito, cantores de funk, depois os caras do rap também aderiram muito a isso. A favela venceu, a favela venceu. Mas, mano, quem venceu é você. Não é a favela, estás a ver? Então, tipo, eu mudei o jogo, o Buedui começou a copiar depois do Quantas reais 3. Entendeu? Quando eu falei que a favela não venceu, enquanto a bala perdida ainda tem a cor preferida. Por isso, meu rap é tão sério, eu tô sem tempo pra cantar de Nike e Adidas. Eu fui um dos primeiros, mano, a falar isso, sobre que a favela não venceu. Depois começou a reproduzir buésse mambo, estás a ver? Depois começou a reproduzir buésse mambo. Então, tipo, mano, eu mandei uma pancha que mudou o jogo. Se você procurar aí no Face, qualquer cena, você vai ver que websites brasileiros compartilharam esse meu verso, essa minha rima. Então, tipo, mano, eu tô a mudar, tô a fazer mentes mudarem, mano. Entendeste? Então, tipo, porra, você faz um top e não tem um troglobe, no mínimo, ou você é ignorante ou você não me conhece. Penso isso. Mas esse, mano, meu top 3 vai para os Quantas reais, mano. Tá certo. Top 3 vão para os Quantas reais. Segundo o tro, não existe top 5, tá? Nós respeitamos a sua decisão. Falou, tá falado. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho da sua profissão. Até onde você acha que você precisa trabalhar, né? Quer dizer, dedicar mais a profissão e depois, onde você acha que você precisa chegar depois de só trabalhar a sua carreira musical? Mano, eu acho que assim, é... Eu, desde puto, que eu faço muita coisa. Chegou até uma certa idade que eu também fiquei confuso. Tá vendo? Eu faço muita coisa. Eu sou graduado, sou corda azul, professor de capoeira. Então, tipo, eu também vivi esse mambo. Tipo, a minha vida toda era muita capoeira. Capoeira, faço rap também desde os meus 13 anos. E sempre curti boi de computação. Porque eu comecei, mano. Na altura eu tava com 10, 11 anos. E meio que eu já codificava a parabólica na banda. E tipo, esse mambo era tipo, uau, mano. Puto, tem 10 anos. A parabólica deu pau. Tá aí lá, tá programado. Tá sabendo? E os moscotas faziam um combo comigo. Na altura, os moscotas eram mais velhos. Como é? Tua parabólica deu pau. Meu puto, programa esse mambo. Tá sabendo? Então, tipo, comecei a gostar muito de computação. Fiz o ensino médio, 4 anos na banda. Vim pra Azuca, fiz engenharia de computação, 3 anos. Depois vi que eu tava a ficar mais matemático e físico. Do que propriamente desenvolvimento de softwares. Aí eu mudei de curso, fiz análise de sistemas. E depois eu fiz pós-graduação em engenharia de sistemas. Então, tipo, eu curto boi esse mambo. Inclusive, quando começou a dar pandemia. O primeiro site que fazia controle de quem tá infectado. Pessoas que morreram de Angola. Fui eu que fiz. Angocorona. Acho que você me segue, você sabe. Eu fiz essa plataforma. Então, tipo, mano. Só pra você ver. Eu sou bem apaixonado por computação. Sou apaixonado por música. E sou apaixonado por capoeira, mano. Entendeste? E hoje pela minha esposa também. Então, tem um boi de paixão, mano. Mas pra nós, os fãs, seus fãs. Quando é que nós vamos ter tempo de, tipo, de acompanhar os seus trabalhos de perto? Queremos te ver nos palcos, mano. Queremos te ver nos palcos. Queremos te ver que vamos no boda. Vamos encontrar lá o troll no palco que vai atuar. Então, queremos também te ver. Será que não teremos esse privilégio? Não, tem. Eu acho que eu tô a programar 2022 pra isso. Tens a ver? E eu tô a programar 2022 pra isso. Pra dar, tipo, eu tô com um plano do meu álbum. Vou fazer o lançamento. E também fazer bastante shows. Tens a venda que for pocket shows e tal. Mas eu tô a correr atrás disso. Então, 2022 provavelmente terá um troglóbio mais em festas. E fazer shows, alguma cena parecida. Tens a ver? Tá certo. Então, pessoal. Você que tá nos acompanhando de casa. Se tem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. Deixa aí algumas perguntas. Porque já estamos declinando. Estamos no final. Nem porque temos outro programa com chicladas. Ele já está aqui. Nem vai falar sobre empreendedorismo. Então, por enquanto, estamos aqui com King Massamusa. Aqui, mano. É nós, mano. É que é o E que não os gosta. E a, mano. Não gostar dos rappers. Tá certo. Tá certo. Suas considerações finais. Já estamos no final. Você queria deixar alguma mensagem específica pra nós, os fãs? Sim. Eu vou perguntar, manda, mano. Não. Pode mandar. Pode mandar. Sim. Pode mandar. Sim. Você sabe que o Edu gosta. Dizia eu que o mascote na música, dorme na forma, vão virar bolos. Ele está a representar o rap em São Paulo. E o Trô mora em São Paulo. E ele diz que não tem concorrência. Ele está a concorrer com ele próprio. Aí, quem entra de seguida é o Trô, que também, na minha opinião, matou todos. Na minha opinião. Porque eu escuto o som deles todos, escuto, analiso, critico, faço isso tudo. Mas como é que você viu essa cena do mascote? Como é que você recebeu essa cena do mascote? Eu sei que não é um bife pra ti, mas é, por geral, é uma panche. Tá sabe? Uma panche pra geral. Como é que você encara essa cena, mais ou menos? Boa, boa, boa pergunta. É assim, esse São Bólos é do projeto do mascote. Ele me chamou pra fazer parte e tal. E é aquilo que eu falei, né? Entre nós tem sempre essa humildade, tá vendo? Tem sempre essa humildade. Então, quando eu tô numa faixa, tipo, com o mascote, ele fala, eu sou o melhor. É tipo, o Troglóbulo tá ausente desse mambo. Tá vendo? E é tipo, o Troglóbulo tá ausente. Eu tô a mandar panche pro resto. Entendeste? Então, tipo, quando nós estamos numa faixa, por mais que é skill, nunca é competição. Tá sabe? E eu até fico bem feliz, porque a maioria dos manos que me conhecem aqui em São Paulo é por causa do mascote. Porque o mascote é boa rua a zero. Tá sabe? E é o mascote é boa da rua. Ele, às vezes, me fala. Trô, tamo aí gravar um clipe. Vai vir uns uísques. São Bólos é do fã. Eu falo assim. What, mano? Então, tipo, eu fico bem feliz quando o mascote tá constantemente nos shows, porque se o mascote é meu bro, tá lá, o pessoal vai procurar o projeto do mascote, vai encontrar um ui fudido lá, o Troglóbulo. Automaticamente vai me seguir, tá sabe? Então, curto desse mambo, tá sabe? Igual tem letras também que eu faço com o mascote. Eu falo, porra, eu sou o melhor rapper daqui e tal, mas é tipo, ele não, ele não conta, tá sabe? Tô a falar pros niggas fora do nosso time. Porque eu te falei, rap é isso. Os rappers são egocêntricos, né? Então, tem esse lado que você também não pode matar no mano. Tipo, bro, esse mambo você não pode meter na letra. Como é que você é o melhor se você tá cantando comigo? Não, mano. Não pode isso, tá sabe? Então, você tem que respeitar também o espaço do nigga, é a inspiração do nigga quando escreveu aquele mambo, tá sabe? Então, tipo, o mascote é meu bro mesmo, meu bro. Tá certo, tá certo. Mas uma coisa é certa, que a gente já tava conversando aqui, tem muita gente que são seus fãs mesmo. Você tem muitos fãs. Só não sei quando é que eles vão conseguir te ver. Razão pela coisa que eu falei, nos dê uma oportunidade, nós que somos fãs, queremos te ver no flyer do Siga La Vida. Não sei ele me convidar, ele não tá aqui. No flyer. No próximo votar. Queremos te ver no flyer do Siga La Vida. Não, eu vou no Siga La Vida porque a trova está aí. Ah, mano. Porque você nem pra atuar você vai, nem pra curtir você vai. E outro mambo, mano, é o que eu te falei, tá sabe? Tipo, um gajo não bebe, mano, não fuma. Vou ficar só de pé mesmo na festa. Não consigo, mano, tá sabe? E aí, eu sou bué caseiro. Sou bué caseiro, sou bué caseiro. Mas é o que eu te falei, tipo, sou formado na área de informática. Os juíes de informática já não gostam disso aí, tá sabe? Tá certo. Então, tipo, meio que tem essa... Tem sempre essa tretazinha aí com o rap. Mas é uma cena que eu quero mudar agora em 2022. E até porque eu vou lançar o meu álbum Idade de Cristo. Então, tipo, eu quero focar nesse mambo, tá sabe? Tá certo. Isso. Então, acho que também você faz bem, né? Porque o mascote já lhe aguentaram. Já lhe aguentaram. Não viste aquela? Não te apanhei. Lhe aguentaram. Então, você assim, não tem como te aguentar também. Não tem como aguentar. Já sabem se eu é aqui, mano. Faz o pix e 50, 50%. Porque é uma cena também, né, mano? Assim, é... Temos que respeitar um pouco mais os artistas, tá sabe? Mano, fazer música boa dá trabalho, mano. Dá trabalho mesmo. Eu, quando tô a escrever música, tipo... Eu posso começar às 17 horas e terminar, tipo, só umas 4 horas da manhã. Tá sabe? Tô no estúdio a escrever. E outro mambo que eu tenho... Eu não sou de guardar letra. Eu não tenho um bloco de rimas. Se você me falar agora, mostra o bloco de rimas com música que você escreveu pra gravar. Eu não tenho, mano. Eu sou muito de escrever no estúdio e gravar já. Tá sabe? Então, tipo, é um mambo que dá trabalho. Então, tipo, mano... O Nigga foi no teu evento, se for pra pagar o cash, dá 50, depois dá 50. Se você, pô, quer chamar o Nigga, não tem esse cash. Mano, conversar com o Nigga não tem problema, mano. Se é meu irmão, vamos lá, mano. Porque, querendo ou não, também tô a divulgar o meu trabalho, tá sabe? Mas tem que ter sempre esse... Esse jogo de cintura, essa conversa. Tá certo. Só pra ler aqui um comentário do Délio, o Délio que tem nos acompanhado. Ele disse assim, em São Paulo tem muitos melhores. Cada um fala que é melhor. Mas quem é o melhor, afinal? Quem tem prêmio em casa? Oi? Quem? Tá sabe? É rapper. Você é rapper também? Tá sabe, mano? Tá sabe, mano? Então, tipo, esse mambo que eu falo, tá sabe? Mano, caminhada. Eu tô há 12 anos a fazer rap aqui na Zucca. Você já tem prêmio? Se você... Você já tem prêmio? Não tá, não é melhor. Entendeste? Se você... Se você... Yeah, mano. Pra não me interromper. Mano, se você for pra banda, os manos que acompanham o rap feito no Brasil, quem não conhece o Troglobe MC? Tem música com o Troglobe MC, eu sou um dos caras que fez o remix do Fuba Internacional. Essa música tocava pra caramba na banda. Quer dizer, quem não conhece o Troglobe MC, mano? Quando tá se falar de rap angolano feito no Brasil, se quem acompanha, quem não conhece, mano? Você já conhecia o Troglobe? Pra quem acompanha o Mambo, pra quem acompanha a cena, conhece, mano. Pra quem acompanha a cena, conhece, mano. Tá certo. Então, pessoal, já estamos em cima da hora. Já estamos em cima da hora. Vamos terminar por aqui. Nosso muito obrigado, Troglo. É nóis, mano. Nosso muito obrigado. Manda, mano. Não, esses três, não. O tempo se compende. O mascote tem um tempo que foge, mas depois volta. É, é. Mas eu comento bem. Ao invés de mulher boa dele, ele fica com o celular, faz, não, não comenta. Então a mulher não faz isso, né? Mas, mano, é uma cena. Não, não faz, mas ela fica chateada às vezes. Mas, mano, é uma cena. Eu tô há dois anos que eu trabalho home office em casa. Precisa ver? Tipo, tô há dois anos que eu trabalho home office em casa. Então, mano, tipo, eu tenho toda a liberdade. Quando eu tô na hora do almoço, mano, eu tô lá no Face. Porque o Mambo que eu trabalho exige muita lógica e, mano, a cabeça estoura, mano. Entendês? Tipo, eu trabalho com o desenvolvimento de softwares. Então, Mambo, que eu preciso mesmo. Sou um e gosto muito de meme, gosto de rir. Então, me divirto. Tá certo. Só pra nós terminar, a última pergunta da Eva. Eu não poderia deixar. Aí eu vou estar nos acompanhando. Ela fez uma pergunta aqui. E como você se enxerga nesse cenário daqui a cinco anos? Cenário da música que você faz? Mano, eu acho assim... Tem coisas que, tipo, você só faz uma vez. Tô a falar isso em quê? Em músicas. Por exemplo, mano... Eu não me preocupo muito como vai ser daqui a cinco anos. Inclusive, tem pessoas que quando se apercebem que eu faço rap, ouviram algum Mambo. Mano, me dá um projeto teu aí e tal. Entendês? Eu vou te pegar um Mambo de 2013. Mano, escuta. Tá, Zavé? Porque tem sons aí, fichos, que você pode ouvir, você passar por outros Manos. E o meu nome é rolado, tá, Zavé? E a... Tipo, inclusive... Já que você falou essa cena... Que eu falo, tipo, mano... Eu já alcancei algumas coisas que, tipo... Era um Mambo que eu falava, uau, mano... Pô, consegui. Inclusive, em 2015... 2015, 2014... Eu tive uma música que serviu como... TCC de mestrado de um cara brasileiro. Eu ouvi isso no site. Isso, essa música se chama Imigração. É uma música que eu falo como funciona a imigração. Quando os africanos vêm de África. Como funciona. Por você ser africano, o preconceito que acontece aqui. Então, tipo, mano... É um som que virou defesa, tá, Zavé? De mestrado de um mano brasileiro. Tá, Zavé? Usou essa cena. Eu fui capa do TCC dele. E ele deu essa mesma palestra nos Estados Unidos. Eu também fui capa. Acho que você chegou a ver no Facebook isso. Então, tipo, mano... João Mamboal, mano... Eu não tô a escrever música banal, mano. Entendeu? Como eu te falei, eu não vou escrever... Se eu não tenho inspiração, eu não escrevo música. Tá, Zavé? Você vai lá e ouve aquela música. É tão atual. Mais que a música desses niggas todos que estão a escrever aqui hoje. Tá, Zavé? É música que não morre. Igual a minha dica. A favela não venceu. Enquanto a bala perdida ainda tem a cor preferida. Por isso o meu rap é tão sério. Eu tô sem tempo pra cantar de nikes e adidas. Mano, essa é uma rima interna, mano. Vai ficar aí. Os niggas vão lançar o escuro, escuro, bunda, bunda. Mas ninguém vai romper isso, mano. Entendeu? É tipo esse mambo que eu falo. Mano, eu alcancei os mambos. Tá, Zavé? E hoje eu tenho aquele mambo, mano. Não vivo do rap por opção minha. Por opção minha. Tá, Zavé? E é o mambo que eu planejei faz muito tempo. E graças a Deus deu certo, mano. Deu certo hoje. Eu tô bowling. Tô de boa, mano. Tá, Zavé? Com a minha profissão. E a ganho fixe. Então, mano, o rap tá aí. Tem um estúdio em casa. Se me der inspiração, chegar agora em casa. Vou fazer música. Se não me dá, mano. Tá certo, tá certo. Então, pessoal, muito obrigado pra quem está aí. Quem nos deu audiência nesse momento. Nossa, a mamã fez uma pergunta. Não poderia deixar a pergunta. Não, mas essa é a última. Porque é a mamã, né? A Gisele Donato. Qual é a sua maior dificuldade entre conciliar a carreira e a música? Eu acho que assim, como eu te falei no princípio. Música é uma cena que você tem que dar 100%. Tá, Zavé? E eu sou formado numa área que você também tem que dar 100%. Então, algumas vezes eu tenho algum choque, tá, Zavé? Por exemplo, mano, antigamente eu poderia ficar, tipo, meia-noite até seis da manhã só escrever rap. Porra, eu não trabalhava, mano. Tá, Zavé? Mas hoje eu não posso mais fazer isso, entendeu? Tenho outras responsabilidades. Não posso só mais rap, rap. Então, acho que o que eu faço hoje é meio que 50 a 50 aí, tá, Zavé? E outra coisa, a música também é uma cena que você vai me falar agora, ué, vai escrever uma letra. E eu vou escrever, não. Entendeste? Eu nunca forço a minha música. A minha música sempre vem por inspiração. Como eu te falei, já fiquei dois anos sem fazer música, mas eu tenho um estúdio em casa. Porque, mano, não tô inspirado, não quero escrever, mano. Tens a ver? Então, é tipo isso daí. Tá bom, pessoal. Acho que terminamos, terminamos. Nosso muito obrigado pela participação mais uma vez. Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou. Apesar de que você não fez pix, mas nos deu audiência. Nosso muito obrigado. Estamos aqui a trabalhar, né? Como eu disse no princípio, precisamos melhorar a imagem, precisamos melhorar a soma. As coisas só melhoram com o dinheiro. Quem quiser nos ajudar, qualquer quantia, 10 reais, 20 reais, vamos estar somando. Nem para poder ter equipamentos de qualidade. Eu sei que vocês gostam daquilo que a gente faz. Então, precisamos melhorar aqui. Precisamos, porque nós temos um projeto de linkar também com outros estados. Nem estarmos aqui ao vivo com outros estados. Então, tudo isso requer, money requer. Tudo isso requer, money, tudo isso requer dedicação. Dedicação nós já temos. Vocês estão a precisar de dinheiro, seu apoio para a gente continuar. Então, terminamos até mais... Não, dia 23, né? Dia 23 estaremos aqui com Emmanuel Sanene, o cozinheiro. Vai fazer aqui um prato. Não sei qual tipo de prato que ele vai fazer, mas se você quiser vir comer aqui, pode vir, tá? Pode vir, a gente vai fazer. Vai encerrar com comida e bebida aqui. Vou estar no pafleto aí. Não, mas será que dá tempo de você se programar? Se você me tirou de casa hoje, mano. Mas, miga, deve estar bem fudido. Porque, mano, quando ele me chama, eu nunca vou em casa, velho. Tá certo, pessoal. Até mais tarde. Tamo junto. Agora vai entrar o Rodrigo Amador e o Braulio Chicladas. Vou falar aqui de moda e empreendedorismo. Bateu, boy. É nóis, tamo junto. Proglobio na casa é quem é o Iki, não vos gosta. O resto tem. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Hey, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Hey, diz.